Olá pessoal, eu sou o Claudio Mendes. Chegou uma encomenda aqui do Inverso. Vou abrir para ver como está aí. Me pego, sou meu irmão, eu entro em confusão. Com a minha vez, o que eu entro no ar? Dizendo que estou no caminho do céu. O que eu faço é que eu entro no lugar. Eu não sou o meu irmão, eu entro em confusão. Faça o que eu entro no lugar, eu estou no caminho do céu. Aqui está o que eu entro no cabo. Estou vendo a rede. Congressor de 1000W. Congressor de 1000W. 110,90 a 140V. Vou acabar de abrir aqui. 2. 10cm de 100W. Rápido, 30cm de 100W. A rede está entre 20,302,002. Rápido, 61,406,002,001. Onde está entre nós? Eu entro em si, quem não se me enrola. Onde está entre 25,303,002,002,002,002,002,002,002,002,003,002,002,002,002,002. Aqui o negativo, fusíveis aqui o pulo, ela é de 10,5V a 28V, então a partir de 10,5V ele começa a produzir energia. E vamos lá então, a tomada entra aqui. Olha, ele veio com esse manual também aqui todo em lista. O inversor tem a função de inverter a energia de 10V a mais, até 20V, 30V em até 28V. Em 110V, então a função de inversor é essa aí. Esse inversor pode ser usado em painel solar. O suporte tem 3 painéis de 250W, então ele funciona legal também com painel solar também. E para ele ser ligado no gerador eólico, ele precisa de um controlador de carga. Vai chegar o controlador de carga aí, daqui a pouco eu mostro pra vocês como é que ele. Meu vai ser ligado no controlador de carga. Então, o controlador de carga já olha aqui esses dois pauses aqui, ó. Você sai pra rede de carga do outro lado. Esse cabo aqui, ó. É só instalar ele lá pra ver que não fica lá. E se você gostou do vídeo, dá uma compartilhada aí, inscreva-se no meu canal. Dá uma curtida no YouTube aí pra eu fazer umas coisas aí, ok? Bom, aí tô. Bom, aí tô. Obrigado.